Esse recado é pras virgens, se for pra beijar, eu beijo minha mãe Carol, quero saber, quando é que vai rolar Não aguento mais você dizer não na hora já Esse papo de virgindade já é coisa do passado Já passou da hora desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei, eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora de perder o meu selinho Lipe, se eu deixar, acho que vou me arrepender Não vai se arrepender, porque eu sei como fazer Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Ui, ai minha tia não vai gostar Ui, ai minha tia não vai gostar Carol, quero saber, quando é que vai rolar Não aguento mais você dizer não na hora já Esse papo de virgindade já é coisa do passado Já passou da hora desse selo ser quebrado Lipe, eu não sei, eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora de perder o meu selinho Lipe, se eu deixar, acho que vou me arrepender Não vai se arrepender, porque eu sei como fazer Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Quero tirar o teu selinho, quero tirar o teu selinho Não quero perder o selinho, eu só quero dar beijinho Ui, ai minha tia não vai gostar Ai, 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 ui Ai, minha tia não vai gostar Ai, 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 ui Que pegada Pensou? Pensou, Produções Acesse www.djrodj.com O site 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 Obrigado.